O que é isso? O que é isso? Mais uma vez aqui na casa Viemos aqui para resolvermos O assunto do momento Os 10 mil Kwanzas Os 110 milhões de Kwanzas Que foram dispersados Para motoqueiros Que dizem Infiltrarem A Colaboração A manifestação Mamá, mamá Apesar que o final estamos aqui Ficamos bem, queremos Já teremos nossos 10 mil Comunidades, todas as eleições Estamos incluídos Com toda a minha honestidade Eu sou da Unida Não sou Judas, Calhota Sou Fivão, o Combo e a Mota Porque o Ampelá não logou a minha Logou a Mota E o Ampelá também paga em meu Me pertence Eu sou povo Eu sou dono dessa parte Ampelá comigo Nunca para a vida Boa noite Família boa Eu ouvi esse vídeo E não só esse vídeo Veio mais vídeos É catuta São catutas Dos 10 mil É de zumba grande Se deram bandeira É para É sem pelas Mas é bandeira Família boa Vamos nos debater aqui Um bocadinho Sobre esse mam A ramificação Vocês estão a fazer pacto Vocês estão a pensar que esse mam Só está assim Isso é pacto Vamos interagir Vamos interagir Vamos conversar Vamos conversar Vamos conversar Isso é infiltração Esses garras estão a fazer pacto Vamos ouvir de novo Esses garras são engraçadas Calma aí Calma aí Esse vídeo me fez rebué Não vamos debater sério Calma família Vamos debater sério Ok vamos pausar ali Família boa Meus irmãos Boa noite Irmão Casumuna Epa Epa Família boa Isso aqui Torna-se a ser um erro Da juventude Isso É um erro Muito grande Que vai vir morder as pernas As botas da juventude Em 2022 Porque na verdade O que é o oiço Vou falar aquilo que é o oiço O que é o oiço Nos irmãos É que O MPLA Ouvi também do Adalberto Costa Jr Que o MPLA Prepara-se para fazer uma fraude eleitoral Então Vocês acham Se o MPLA Vai fazer uma fraude eleitoral E você tem consciência De que isso possa vir a acontecer Você ainda aceita 10 mil quanzas Esses 10 mil quanzas Vou te mostrar Jovem Ou sei que estás a precisar dos 10 mil Ou sei que falaste Ah o dinheiro é meu É também minha pátria Mas estás errado jovem Muito errado Sabes por que estás errado? Porque essas imagens O americano quando vê essas imagens Ele não vai saber Não vai ficar a saber Que você recebeste 10 mil quanzas A comunidade internacional Não vai ficar a saber Que tu recebeste 10 mil quanzas Eles vão ver essas imagens E vão pensar de seguinte maneira O MPLA ainda tem um apoio incondicional Da população angolana Porque é o que essa imagem Vendeu irmãos Vocês tem que ter muito cuidado Quando vocês estão a dizer Porque não O dinheiro também é meu Eu também Vocês tem que ter muito cuidado com isso Irmãos Se realmente vocês Não querem ver O MPLA no poder Se realmente Se é essa a vossa vontade Irmãos Não podem receber 10 mil quanzas Não podem usar isso Como subterfúgio De que o dinheiro também é meu Espera Volta nas urnas E você tenha Um novo sistema Que vai te fazer Você ter um trabalho digno Que você possa ter Esses 10 mil quanzas Vindo da dignidade Todo pacto Que você faz Todo contrato Que tu fazes Vem te rouer Mais tarde Irmão A vida ensinou-nos assim Nunca houve um pacto Porque você Precisa ter um pacto Irmão Irmão da Unita Que está a dizer Eu sou da Unita Você não vai ver O Enelita Kukui Por 10 mil quanzas Meter essa camisa E fazer a passeata Porque ele sabe Que é um pacto Que ele está a fazer Ele sabe Que é um trato Que ele está a fazer Quantos jovens Que você vê Vamos falar Somos jovens Estamos a conversar Quantos jovens Você vê na América Saíram bem Lançaram um mixtape Não tem Não tem contrato Com nenhuma record label Hã Depois de tiverem Um contrato com a record label O seu nome baixa Porque perde A originalidade Irmão No entanto O que vocês estão a fazer Sem darem conta É que vocês estão a vender O país E também não vou falar São 11 mil pessoas São 11 mil pessoas Vocês estão a vender A integridade Da juventude Vocês não estão a fazer nada Se vocês realmente Querem apoiar O Adalberto Costa Júnior Querem apoiar mudanças Querem apoiar Vocês não podem ser vendidos Por 10 mil quanzas O que é que vai mudar 10 mil quanzas No teu bolso Jovem O que é que vai alterar O que é que vais comprar Que vai mudar A tua vida Com 10 dólares E depois saem A fazer vídeos Ah porque não Eu sou da Unita Só meti mesmo Por causa Ele não me alugou Mas você Meteste a camisa Irmão Te alugou Alugou A tua consciência Alugou O teu pensamento E não só O mais sério O mais sério disso É que próximo ano Em 2022 Essas imagens Vão circular Na comunidade internacional Como prova Que não houve Fraude eleitoral Se ver Uma fraude eleitoral Eles vão jogar Com essas imagens Irmãos Começam a despertar Começam a despertar Irmãos Eu não sou apologista Eu não sou apologista Eu não sou apologista De compras de consciências Eu não sou E eu já fiz debates Atrás de debates Que eu quando falo De uma situação política É somente baseada Naquilo que eu penso Não tem influências Nenhuma Não tem influências Da Unita Não tem influências Do MPLA Se eu vou sair Fazer uma abordagem Que pode não ir De acordo com o povo angolano É minha Saiu Pelo menos sou livre De fazer isso Se vou fazer uma abordagem Que vai de acordo com a Unita É para fiz Se fiz uma abordagem Que vai de acordo com o MPLA É para fiz Mas é minha irmãos Não tem nada a ver Com 5 mil quanzas Não tem nada a ver Com 100 mil quanzas Não tem nada a ver Com nada Não façam isso jovens Essa mentalidade De que Ah não O dinheiro é nosso Não Se o dinheiro é nosso Tu tens que ir à busca De maneiras como Tu resgatar o teu dinheiro Por direito Não aceitares Compactuar Contratos escuros E depois Mais tarde Vocês fazerem vídeos A dizerem Ah porque não Nos compraram O MPLA está Isso é para que irmão Agora o MPLA vai rebater Conforme está a rebater A dizer Prova Prova São 110 mil dólares 110 milhões de quanzas Que se você fosse consciente Podes dizer Temos muitos manos Muitas irmãs A passarem fome Eu acho que esse dinheiro Pode ir numa causa solidária A alguém que está necessitando Mais do que eu Mas lá estás tu A receberes o dinheiro E depois viste fazer essas figuras Ah porque não E outra coisa para o MPLA Vocês deram bandeira Deram bandeira Isso é uma bandeira muito grande Muito grande Porque eu também condeno Pagar manifestações Eu também condeno As pessoas que Comercializaram manifestações O ano passado Condenei isso Eu também vou condenar o MPLA Por ter essa atitude E se o MPLA Ter essa atitude Tu tens que ter consciência De que da mesma maneira Que vocês infiltram O mercado da UNITA Para terem informações É da mesma maneira Que a UNITA também Vos infiltrou E vos envergonhou A UNITA está Vos envergonhar agora A dizerem que Vocês estão a pagar Para terem apoio A UNITA está Vos envergonhar agora Porque aí no meio De 11 mil angolanos Também tem infiltrações Então a pessoa Que organizou isso Não pensou Nesse ponto Só pensou nos números Não sabia Que pode ter pessoas Que estão a olhar Vou entrar Vou infiltrar Vou receber E vou expor Não façam Esse tipo de políticas Ou políticos Angolanos Governantes angolanos Militantes do MPLA Mário Durão Mário Durão É que fez isso Mário Durão Filho do Camponês Não faz isso Mário Durão Não façam isso Vocês vão ter que fazer Uma política Baseada A pontos políticos Façam uma política Baseada A pontos políticos Resolver uma coisa Do povo E ah Tá bom Resolvemos Tá aqui Reabilitamos um hospital E ah Tá aqui Família boa Olha Reconstruímos uma nova casa Metemos uma nova escola Isso é o que nós queremos Nós não queremos Ver tic-fotac Nós não queremos Ver tic-toc Nós não queremos Ver show Nós queremos Ver o país A ser organizado Nós não queremos Ver 110 mil dólares A serem gastos Por a promoção De imagem De presidentes O presidente Sabe como fazer isso O presidente Tem televisão pública Número um O presidente Pode chegar e debater Com Adalberto Publicamente Número dois Vai dar promoção Na imagem dele Vai mostrar o nível De intelectualidade Que ele tem Os dois líderes Se encontraram Será a maior promoção Do João Lourenço Eu estou a vos dizer Que se vocês querem Resgatar realmente A imagem do João Lourenço No panorama político O João Lourenço Tem que debater Com seus opositores Porque ali Onde é que ele vai vender O peixe dele Porque os políticos Vendem o seu peixe assim Não por corromper Agora outra coisa Meus irmãos Existe Na política Essa prática Essa prática Meus irmãos Que vocês estão a ver aqui Existe Na política Os políticos Da comunidade internacional Também fazem isso Também fazem isso Mas Nós não podemos Apontar o dedo Na UNITA E dizer Ah não Vocês começaram A corromper A apagar manifestações Ah não Comercializaram manifestações Porque olha O comércio da manifestação É verídica Essa conversa Não é Não é Em verdade É verdade Vocês se tem dúvida Vão perguntar No próprio Oswaldo Carrolo Que conversou comigo Sobre isso Ele falou A Manu Kasumuna Aqui em Angola agora A manifestação Virou comércio E todo mundo sabe Até jovens Levaram chapadas Uns para venderem chapadas Teve um tempo Que a manifestação Era um comércio Entretanto Há pessoas que estão Dizendo Ah porque não A prova está onde A prova está onde Eu falei Manos Nós sabemos Nós que estamos Dentro do movimento Nós sabemos Depois rebentou as bombas E tudo isso E Mas é errado Sabes por quê Porque é errado Irmãos Vamos lá Vamos lá Ser sinceros O povo não sai manifestando E há paz Porque teve que ser pago O jovem não pode sair na moto Dar um apoio A alguém que não Queres dar apoio Por 10 mil Quanzas Isso vai morder A juventude angolana Próximo ano Olha O alerta está cedado Irmãos O alerta está cedado Pelo irmão Casumuna Isso vai morder A juventude angolana Próximo ano Ou vocês mudam Do paradigma Ou vocês Apertam o cinto E tomam A vossa decisão Porque quando chegarem Nas urnas Vocês vão votar No partido Que vocês querem Como jovem Estão a dizer Porque eu estou a ouvir A juventude Não mano Casumuna Estamos borrados Já estamos Fartos Casumuna Esses garotos do MP Estão nos fatigando Estão nos fatigando Estão a ouvir Todos os lados Eu estou a ouvir Meus irmãos Vocês sabem que eu não Eu ouço Eu ouço Eu ouço também Os militantes do MP Estão a ouvir Estão a ouvir Estão a ouvir As irmãs A falarem que os jovens Não estão a ter oportunidade Estamos a abrir microempresas Não estão a nos dar empréstimos Não querem nos ajudar Para desenvolvermos empregos Nós estamos a ouvir Eu estou a ouvir mesmo Meus irmãos Eu não sou surdo Eu estou a ouvir o debate Eu estou a ouvir as pessoas A me dizerem Que a sumuna A corrupção Não está a ser combatida Está seletiva Tudo isso Eu estou a ouvir Meus irmãos Estou a ouvir Eu não sou surdo Uma coisa que eu não sou Eu não sou surdo Mas eu estou aqui Para lhe aconselhar Eu quero o melhor de ti Meu irmão A plataforma Programa que a sumuna Quero o melhor para si E por isso Eu estou a aconselhar Meus irmãos Nos próximos eventos Porque isso ainda Faz se tornar pior Não façam isso Porque o que vocês Estão a dar O que o MP Lá quer É que mostra A comunidade internacional Que ainda temos Aquele apoio E se E se Digo E se Fora ser verdade Os alegados Do Adalberto Costa Júnior Que construíram um túnel Um túnel E há Ao lado da CNE Que pretendem contar os votos A partir dali Isso for a ser verdade Vocês dando essa imagem O MP lá Vai ter como Rebater a comunidade internacional O Joe Biden Que está atento A comunidade internacional Que está atento Com a Angola A dizer Olha Como é que eles estão a dizer Que isso foi Isso foi fraude eleitoral Mas olha aqui o apoio Incondicional que nós temos Porque vocês aceitaram Os 10 mil quanzas E quem é que não está Preparado para gastar Um milhão de dólares Ou dois milhões de dólares Ou mesmo Dez milhões de dólares Para permanência Quem é que não está Vocês acham Que os milhões Todos que roubaram Em Angola Os contentores Todos que roubaram Desviaram em Angola Vocês acham mesmo Meus irmãos Conscientemente Que eles não estão Preparados para tirar Dois milhões de dólares Para permanecerem No entanto A consciência é tua A consciência é tua A consciência é tua E não façam isso mais Jovens Não caiam mais nisso Apertam as barrigas Ficam sérios E não tomem mais Essa decisão De receberem 10 mil quanzas Porque 10 mil quanzas Não vai melhorar A tua vida Não vai melhorar A tua vida Não vai mudar nada O MPLA errou O MPLA errou E o MPLA errou Errou mesmo E eu estou aqui A repudiar Essa atitude do MPLA Por corromper A mentalidade Dos jovens angolanos O João Lourenço Conselho Eu sentei Às 4 da manhã Lancei um conselho Uma carta aberta Para o presidente Com todas as maneiras Possíveis Excelentíssimo Excelência Tudo isso Para ver Se o presidente João Lourenço Consiga introduzir Um sistema chamado Crédito universal Então Se vocês realmente Querem ver Acudir a situação Do povo angolano Aconselho vocês Dirigentes A olharem um bocadinho Do meu conselho Que eu dei É uma solução E é E é plausível Porque muita gente Até gostou da solução Entretanto Em vez De estarmos a pagar 10 mil quanzas ali Criam um sistema Universal De crédito Ao angolano Que o angolano Todos os meses Desempregado Consiga ter um subsídio Governamental Porque é por direito Como na África do Sul Fazem Como na Inglaterra Fazem Como na América Fazem Como em Portugal Fazem Como outros países Fazem E também não têm Tanto dinheiro Conforme nós temos Mas é possível Irmãos angolanos Irmãs angolanas Nós temos que ser justos Temos que ser justos Com tudo O que é política Angolana Quando trata-se De uma inauguração Do hospital Eu também Bati palmas Quando trata-se De uma coisa Positiva Para os angolanos Em geral Eu bato palmas Mas quando eu acho Que isso está errado Eu também vou dizer Em primeira pessoa Que isso está errado Está errado por quê? Porque em Angola Existem muitos indícios E muitas acusações De fraudes eleitorais E vamos ser honestos Porque em 1992 O meu tio No bairro popular Me contou Me contou Que ele Lhe meteram num quarto E lhe mostraram um cartaz Para ele votar ali Em 1992 Em 2021 Eu vi um senhor Não sei aonde Qual é o mato Que ele estava Um senhor do MP Lá A mostrar Nas pessoas Que tem que votar ali E tem a saco de arroz Entretanto Essas coisas Irmãos Vocês têm que ver Olhar E aprender Com elas Vocês têm que aprender Com eles Meus irmãos Não façam isso Nunca mais Nunca mais mesmo Não aceitam 10 mil kwanzas Se você Quer sair Para apoiar O João Lourenço Saia És livre Arbítrio És livre És democrático Meu irmão Também ninguém Vai falar mal De ti Mas Saíres Foste pago 10 mil kwanzas Tu estás a vender A tua integridade A integridade do país Esses 10 mil kwanzas Vendeu a integridade Da juventude Da Angola Porque essas imagens Vão circular Na CNN O MPL vai fazer Usar essas imagens E vão falar Olha Nós temos muito apoio Isso aqui não foi Fraude eleitoral Eles são sempre assim Sempre nos acusam Não querem aceitar Então vai ser assim Por quê? Porque você jovem Pensaste que em 2021 Estás fobado Que és 10 mil kwanzas Por um dia E amanhã vendeste o país Para cinco anos Pensa jovem Por favor Usa que Deus te deu A tua consciência Usa o teu raciocínio Reflita Não faça pactos Irmão Não aceita pacto Irmão Nunca Nem que tenha Que te levar A tua cova Morre Mas não faça pactos O pacto Seja do demônio Seja político Vai te morder Sempre Então não faça pacto Não vendem A integridade Do país Muito obrigado Meus irmãos Espero que esse discurso aqui Vocês mostrem Nos irmãos angolanos Que está errado Está errado O país precisa De mudanças Precisamos Exercer a democracia Precisamos Ir para as urnas Com claridade Dos nossos votos E com a determinação De que é aquilo Que tu queres Tu não podes estar aqui A receber 10 mil kwanzas Um minuto No segundo minuto Aí Ah porque não Sou da Unita Não faça isso jovem Nem dá uma boa Nem dá uma boa atitude Nem mostra militância Ao teu partido da Unita Isso nem mostra militância Eu digo e repito Não aceitaria Nem 100 mil dólares Do partido do MPLA Nem da Unita Eu não estou Eu não estou Para venda Eu nunca farei um pacto Nem com o demônio E nem com o homem Nunca Porque eu entendo A lei do pacto A minha mãe Me ensinou uma coisa Meu filho Não deves a ninguém Não te metas em dívidas Quando tu deves Vão te cobrar E quando te cobram Faltam-te o respeito Aprenda isso meu irmão Muito obrigado Uma boa continuidade Da segunda-feira E estaremos aqui Mais quem Outra coisa Família Boa Desculpa-me só antes de bazar A Isabel dos Santos Eu lancei minha campanha Que o Estado angolano Recupera a Isabel dos Santos É justo Porque devíamos deixar Abandonar esta fantasia De chamar empresária A Isabel dos Santos A Isabel dos Santos Não é Nem nunca foi empresária A Isabel dos Santos Recebia uma mesada Do erário público Do Estado E vivia dessa mesada É o seguinte Essa senhora aqui A ladra da Isabel dos Santos Eu Estive a fazer Umas pesquisas Aí mais aprofundadas E E conseguimos Já descobrir Que afinal de contas A casa dela Aqui de De 13 milhões De dólares Vai ser penhorada Então já passaram Essa informação Aqui para muitos Que não sabem Está sendo investigada Aquela casa Pela NSA A NSA É a National National Crime Agency É a agência criminal Nacional da Inglaterra Está sendo investigada Elas estão Lembram-se que a Isabel dos Santos Comprou essa casa Como a offshore Fantasma E já Estão à busca De mais provas E assim que as provas Caírem A senhora Isabel dos Santos Será penhorada Aquela casa Está no website Que eu li E eu também Mandei um e-mail Mandei um e-mail Para NSA Está aqui o meu e-mail Acho que eu Provei Fiz uma publicação Sobre isso Ainda ontem à noite Quando eu fiz Mandei o meu e-mail Porque, manos Eu não vou estar mais À espera de muitas coisas Do governo Eu vou tomar justiça Nas minhas mãos Eu vou fazer coisas Que estão vindo Na minha cabeça Eu encontrei Essas informações Porque tive A minha A minha disponibilidade E fui fazer Eu próprio Então eu disse To quem me Meio Concer Meu nome Isolando Chinhem I'm writing To make An enquiry Regarding Isabel dos Santos Isabel dos Santos Has laundered Money in Angola And has been Deemed A corrupt Billionaire By the BBC Panorama And by the Various Journalists On Luanda Leaks Which Exposed Her Internationally I would Like to Know If there Is An Investigation On Going Under Unexplained Wealth Orders Unexplained Wealth Orders Riquezas Que não Podem Ser Explicadas Família Boa Eu não Estava Aqui Para Mostrar Minha Cara Porque O meu Cabelo Ainda Não Foi Cortado E Estou Com Covid-19 Não Posso Sair De Casa Entretanto Como eu Estava Dizendo I'm Also Writing To The British Prime Minister Boris Johnson To Find Out Why The British Government Has Not Yet Done Anything With So Much Evidence Presented By The Public É Pressionar A Comunidade Internacional Para Que Eles Possam Fazerem O Trabalho Deles E Eu Descobri Que Afinal De Conta A NSA Que É Tipo FBI Está Investigar Também A Senhora Quer Dizer O FBI Da Inglaterra Está Investigando A Senhora Ela Está Numa Grande Investigação Aqui No Entanto Eu Lancei Esse Mail Pedi Mais Informações De Como Encontra-se O Caso Da Senhora Isabel Dos Santos Essa É A Casa Aqui Que Estão Para Confiscar Que Ela Comprou De Uma Manera Como A Empresa Fantasma No Valor De 13 Milhões De Libras Que São Por Ali 12 Mil Dólas É Muito Dinheiro Família Boa Do O Público Teu Dinheiro Meu Dinheiro E Nós Não Podemos Calar Nos A Nossa Boca E Simplesmente Sermos Bajulados Por Essas Estas Da Maneira Que Eles Querem Nos Bajular Ou Nos Manipularem Da Maneira Que Eles Pretendem Nos Manipular Por Isso Eu Vou Puxar Hoje Não Estive A mas o que eu vou poder fazer vou fazer a partir de casa vamos mandar uma carta hoje aberta para o Boris Johnson vamos mandar uma carta aberta também para a rainha e pretendemos também, perdão fazer uma visita fazer uma visita ao palácio do Boris Johnson para poder explanar melhor essa situação, vamos pedir essa notícia entretanto meus irmãos tudo por uma angola transparente tudo por uma angola melhor e os filhos de angola devem tomar ações os filhos de angola na diáspora devem tomar ações contra esses corruptos que danificaram a angola que danificaram a economia angolana que roubaram do mais pobre e que estão a viver como imperadores aqui no Reino Unido muito obrigado família boa eu sei que muita gente não concorda com Casumuna, a busca da Isabel dos Santos mas é para a minha luta eu é que emigrei eu quando cheguei batei a minha angunda falei do pai dela o pai dele é o meu problema nem ninguém eu é que tenho meus problemas com essa família é o momento que eu tenho meus piripaque tanto que eu tento ficar fixe mas depois vem a minha raiva pessoal entretanto vou agir da minha maneira família boa paz e amor juventude angolana não se corrompam por favor tenham uma atitude mais brava isso não é justo não é justo para vocês porque amanhã mesmo vocês vão sentir a dor desses problemas muito obrigado mano Casumuna estou de fora e sem mais repetir a mim mesmo vou falar